oi gente linda no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer em lembrancinhas de páscoa então vem comigo a primeira lembrancinha é uma cenoura porta bombons super fácil de fazer primeiro eu fiz aqui ó matinho da cenoura cortei agora eu vou fazer a cenoura você fazer duas partes uma inteira cenoura inteira e a outra é só ela é cortadinha aí você corta olha como vai ficar e eu fiz esse coelhinho super fácil de fazer gente agora vamos começar a colar você passa cola nem volta da cenoura só a parte de cima você não passa a gente que é o vãozinho onde nós vamos colocar se estiverem gostando deixe seu like agora vamos pular a folhinha da cenoura gente essa cenoura é muito fácil de fazer toda criança vai amar essa lembrancinha e ela é simplesinha mas ela é tão bonitinha e tem esse coelhinho super fofinho aí também você coloca o coelhinho né só não pode colar na parte de trás tá bom aí eu fiz também esse essas coisas para colocar na orelhinha e fiz um coraçãozinho gva também para fazer o narizinho do coelhinho e eu fiz também com caneta permanente os olhinhos do coelhinho e fiz a boquinha também olha que fofura gente agora vou fazer esses pontinhos em volta para dar um charme zinho a mais tá vendo olha como ficou fofinho escolher eu fiz esse rosa aqui também e agora vamos para o segundo vídeo e nesse você vai utilizar utilizar caixa de leite super fácil você vai fazer a marcação ali que é de nove centímetros e meio aí você marca direitinho na sua caixa aí só cortar olha aí cortadinho vai ficar e agora nós vamos encapar com a via vai ficar assim ó é depois de encapado né eu cortei essas tiras que vão ser as tiras que você que a gente vai colar na nossa caixinha essas são as orelhinhas todos os moldes gente vai estar na descrição do vídeo lá no meu blog tá bom aí cola outra orelhinha ea orelhinha a gente tem que deixar com essa voltinha aí você pode utilizar o ferro ou você pode já deixar o enviar enroladinho de antes eu fiz coraçãozinho que é o narizinho né e aí eu colhei é duas tiras aí ó para fazer a alça e a alça não ficar muito molinha agora só colar a alcinha também gente é muito fácil e essa bolsinha super fácil de fazer e ela é bonitinha ela fica bonitinha super fofinha e se você dá essa para as crianças né é como uma lembrancinha é a pessoa pode reutilizar ela para colocar lápis porque fica durinha aí eu fiz aqui os olhos com caneta permanente a boquinha né então ficaram assim gente a minha lembrancinha se vocês gostaram deixe seu like comente compartilhe nas suas redes sociais inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho de notificações beijos fiquem com deus tchau tchau